Padre Patrick Fernandes, fenômeno nas redes sociais, esteve hoje no programa Vida Melhor. Cláudia Tenório conversou com o Padre Patrick, recordista em likes nos vídeos que posta nas redes sociais. O sacerdote falou de suas inspirações para as postagens. Muito retrato daquilo que eu sou no dia a dia, assim. Eu acho que eu sempre entendi que eu precisava humanizar o meu sacerdócio e conversar com pessoas normais. Eu não gostava daquela imagem do Padre distante demais das pessoas, eu queria que eles estivessem perto. E assim, quando eu leio os evangelhos, eu sempre vi notas de humor escondidas ali também, alguma fala de Jesus, dos apóstolos. E aí eu quis trazer isso para a minha vida, muito antes de ser padre, eu acho que eu sempre quis agregar pessoas e que pessoas estivessem ao meu redor também. O sacerdote contou que passou por um período difícil de depressão e conseguiu superar as dificuldades com tratamento e muita fé. Eu estava acostumado a ajudar as pessoas, a estender as mãos e estar ali como alguém que era um referencial de ajudá-los e tudo. E agora eu tinha que me colocar numa situação de vulnerável, de fraco. E isso foi doloroso para eu poder assumir todo esse preconceito com psiquiatra, com remédio e tudo mais. Mas foi necessário, porque a partir daí, e junto com a fé, evidente, eu comecei a retomar a vontade de querer ser útil na vida das pessoas de novo, que eu havia perdido. Padre Patrick destacou que grava os vídeos com a intenção de passar mais alegria para as pessoas. Às vezes a gente anda assim um dia inteiro, né, trabalhando, e a gente se depara com tantas pessoas com um semblante triste, abatido, amargurado, ou um semblante de raiva também, né. E eu acho que a nossa vida, ela precisa ser conforme ao evangelho, e a gente tem que manifestar o quanto que é bom crer, o quanto que é feliz acreditar. Porque se eu começar a falar de Jesus, por exemplo, né, que é o meu ministério, mas falar de um jeito triste, de falar de um jeito que nem eu mesmo estou me convencendo daquilo, eu não vou conseguir convencer ninguém, nem mesmo a mim. Então eu quero passar essa alegria para as pessoas. Então eu quero passar essa alegria para as pessoas.